Saia de carnavalesco, carnaval 2017, eu sou o Luiz Olirar e estou aqui para falar de mais uma escola que vai escolher seu samba neste final de semana. Vamos falar de uma disputa que deu o que falar, que está dando o que falar, o Nilce da Tijuca. Nilce da Tijuca que vem com o enredo Música na Alma, Inspiração de uma Nação, de uma comissão de carnaval formada por Mauquietais, Anique Salmon, Elcio Paim, Marcos Paulo, com pesquisa de Marcos Rosa. É um pesquisa novo conhecido no carnaval. O enredo fala da história da música americana, da música em si, dos musicais, do cinema, enfim, das suas origens e suas influências pelo mundo. É a mistura e a troca de influências que existe até com essa música, com a música brasileira, tendo o Pichinguinha como ela. Foi uma escuta polêmica que teve um recalvo, recalvo famoso em carro, por exemplo, teve na União da Tijuca. A direção da escola chegou, só voltou os compositores com o Paca 00, 0102, para voltar, para refazer esses sambas. Que coisa normal, de praxe, cada vez mais normal que isso ocorra em escola de samba, eu mesmo já passei por isso. E chegamos aqui aos sambas finalistas. Sinceramente, eu esperava um pouco mais, já que é um enredo para mim, um dos melhores do ano. Não sei se vai na sinopse, algum momento aí que não deu a líbia que eu esperava, apesar de ter boas obras aqui nessa final. Então, vamos começar a falar dessas obras. Samba de Dudu Nobre, Daniel Catar, Thompson e Gustavo Clarão. Dudu, conhecidíssimo, Clarão, super conhecedor, fizeram um grande sábado no passado. E vieram para esse ano, para 2017, com o Riffon para cima, com expressões populares que são usadas, costumeiramente, com o Hit Top 10. Quem vê esses canais de assinatura, assim, jovens, vê muito o Hit Top 10, assim, essas expressões. E faz uma mistura com uma exaltação à escola, uma explícita exaltação à escola, nesse refrão, como, por exemplo, no verso, a pia sonora que me conquistou, que tem tudo a ver com o enredo, e também, lógico, com a unida da Tijuca, né? Tem uma melodia correta, uma letra correta também, sem muitos frios. Quando eu falo melodia letra correta, quer dizer que está dentro do que se almeja, mas é um tipo de passeio que espera mais do que a correção, né? E no final da primeira, citou blues, citou jazz, entrando com mais ênfase no enredo. Um reforno meio mais melódico que o principal, com um verso muito interessante, destaque aqui, vi cowboy tocando banjo lá no Morro do Boel, eu achei que ficou muito bem bolado esse verso aqui, muito bem sacado. E tem um começo de segundo interessante, conversando com o Pixinguinha, tratando a música com suas particularidades, como a irmandade, a ribologia, coisas que são particularidades da música. E também achei interessante a parte que fala da mistura do gueto com a cidade. Enfim, é um samba bom, um samba correto, é um samba que, tudo bem, sempre se espera mais nessa parceria, porque seria uma parceria com um homem tão importante, tão forte no mundo do samba, mas não dá pra dizer que é um samba ruim, não. É um samba que pode muito bem cumprir o seu papel, como o Otto já falou várias vezes, que o samba é como se fosse uma música de um filme, ele serve ao filme, não é um filme que serve à música. Então, pode servir, já que a fala pode servir sim. Rafael Tinguinha, Aranha do Sindicato, Caio Alves e Kunta. Um samba que começa com a cabeça, bonito, começa com luz, divina toca alma e o coração, meio poético, meio visto isso aqui. Continua bonita, tem a voz de uma nação, a inspiração faz morada. E aí, explica bem o enredo, a letra e a melodia, tem qualidade, a cantareta tem a melodia de qualidade, mas a estrela é um pouco superior. Tem o falso refrão, mais um falso refrão, nessa gente, porque é esse samba enredo, parece que tá virando um mono esse negócio de falso refrão. E tem um falso bis também, quer dizer, é uma falsidade, só entre aspas, lógico, né? E esse falso bis, se refere ao festival de Jodstock, eu teria feito um refrão, não teria feito o falso refrão e falso bis, não. Até porque eu gostei muito de um verso aqui, que aí vem o trem, o Banjo me chamou, que ficou muito legal esse verso. Eu achei que acabou ficando perdido do repetir, eu teria repetido. Em vez disso, o único verso que a gente repete no refrão é o alucinante que tá lá do rock'n'roll, que vem com versos variáveis, tanto na primeira passada quanto na segunda passada. Eu acho que esse verso que eu citei é mais forte que esse alucinante que tá lá do rock'n'roll. Eu teria repetido até porque o refrão do meio, ele serve também pra você memorizar mais fácil o samba. Lembrando que muita gente não conhece o samba, até chegar no ensaios técnicos, até chegar na avenida, mesmo sendo tratada de comunidade, hoje em dia, mas a gente não conhece. Quanto mais repetições ter com o refrão principal, o refrão é o meio, melhor as pessoas memorizarem pelo menos um pouco do samba durante os ensaios ou durante o espírito. Então, tem efeito refrão ali. Tem uma bonita referência cantando na chuva, na segunda parte do samba, como se a chuva cair, continua a cantar. E depois tem um falso refrão principal também, mais um falso refrão principal, que começa em quem é Tijuca leva no peito a emoção. É um bom verso que eu acho um bom verso mal aproveitado, porque a única parte que repete nesse falso refrão é nosso jeito de te fazer feliz ou pra te fazer feliz, que é a volta. E eu acho um erro nisso. Eu acho que tinha que ter feito o refrão aí, e como também tinha que ter feito o refrão no meio, eu já falei em alguns versos, a inovação por inovação só não adianta. Eu acho que a inovação tem que trazer um algo a mais, e nesse caso não aconteceu esse algo a mais. É um samba que se tivesse feito um refrão normal. Tanto o refrão no meio como o refrão principal teria muito mais força até. Então, fica só esse adendo, esse detalhe aí. Leandro Gaúcho, Maia, Nakamura e Alemão. Tem um refrão mais tradicional até agora. Um bom quarto feito de feijão com arroz, bife com batata, que às vezes é muito mais simples e muito mais saboroso, né, do que inovações, assim, pelas inovações. Tem um verso simples, mas muito perfeitinho, que é de constato com a pura cadência que embala meu borel. É uma coisa que a Chicoca gosta muito, que a Chicoca utiliza muito. É a letra mais descritiva, mais explicativa de todas até aqui, mostrando que o som surgiu na África e foi ao Mississípia, acho que foi a única parceira de ciclo Mississípio, por exemplo, né. Na primeira se preocupou muito mais em explicar o enredo, a sinopse, com muito pouca poesia. O refrão do meio, bastante cadenciado, continua com a foto da poesia e essa foto da poesia se reflete em um destoque libertar, né. Poderia ter feito várias formas mais poéticas, dispensar o oficial de um destoque de forma mais poética, mas vamos direto ao assunto, em um destoque libertar, né, o compositor sempre pode ir um pouco além do que a sinopse pede. E a segunda vem o primeiro momento que conseguia ler na descrição, com a brincadeira com a Karen Miranda, quando notável, no verso, com trocadilho, assim. E tem depois um falso bicho, usando a expressão, o show vai começar. Quer dizer, o samba correto também, samba que não tem muita coisa a dizer. Totó e o fadio, com o Josemar Manfredini e Dudu. Tem um refrão muito bom, tradicional, que eu acho muito bem, contou na boca do povo. Meu nome é Tijuca, que é bem pra cima, bem alegre. Eu acho que esse é o tipo de verso que pega bem também. Achei bem interessante. Consegue na primeira unir a descrição com a poesia, com o inverso, com o nebo dom, que acalentou os nossos ancestrais. Eu também gostei muito da visão da Carmen Miranda, com o meu boel, o americanizou. Uma brincadeira, assim, com o hotel americanizado da Carmen Miranda. Achei bem legal também. Foi falando bem inteligente, mostrando a mistura americana com brasileira. Começando brincando com o Chega My Brother. Acho que foi o único samba também que fez uma brincadeira desse tipo. E mostra a mistura, né? Em boa cadência, juntou a guitarra e planeiro. Está aí um solo de um jeito brasileiro. Esses dois versos explicam bem a mistura que o Enredo quer passar. Na segunda homenagem rápida ao rock, ao cinema. Depois, eu gostei de Sou Eu da Nação Chijucana, mais um popstar. Vem com a gente sambar. Achei muito legal isso aqui. E fecha muito bem também com a musicalidade, né? Musicalidade nesse seu país, ou paixão universal. Nessa avenida é de enredo do meu carnaval. Achei muito legal esse fechamento aqui também. Como eu falei, esperar ser um pouco mais no samba da Tijuca. Mas, porque a Tijuca se propõe nos últimos anos, pode servir perfeitamente para a avenida. Eu ficaria entre o samba do Nogue e do Totonho. Sempre assim, eu falo com o efeito um em outro. Às vezes eu erro e a pessoa fala que eu estou errando sempre, né? Compostor não erra. Só analisa que erra. Fazer o quê, né? E a gente analisa sozinho. Tem mais dez parceiros para fazer o samba-enredo. Enfim, entre o Totonho e o Dudu. Eu gostei mais do samba do Totonho, apesar de eu saber que a parceira do Dudu tem força, tem força de disputa, tem tudo o que engolga uma disputa de samba-enredo, né? Eu, sinceramente, eu não sei o que a Tijuca vai fazer. Eu queria que a Tijuca vai escolher entre os dois sambas. Mas eu vou do meu coração, né? O meu coração diz que o samba do Totonho é um samba que tem mais qualidade. Não quer dizer que vai vencer. Não quer dizer que eu estou apostando que esse samba vai vencer. Porque desde o começo, em nenhum momento, eu falo que tal samba vai vencer. Eu falo aquele que me agrada mais, que agrada para o meu coração mais. Eu sou apenas mais um no meio de muitos e tem as suas preferências. Quem escolhe o samba com o presidente gosta de um samba, o samba não vence. Eu vou ter esse poder de escolher um samba, né? Então, no meu coração, eu escolheria o samba do Totonho e Fadipo, Luiz Amafredini e do duplo representante Tijuca. Tá legal? Eu sou o Luiz do Viralho. Depois eu volto com mais análises. Porque aqui no site Carnavalista o Carnaval não dura só 4 dias. Valeu!